Mas afinal, pra que serve aquele box de categoria quando você tá subindo o seu vídeo no YouTube? É isso que eu vou te falar logo depois da vinheta. Olá, eu sou Camilo Coutinho, diretamente aqui do Conecta Samba em São Paulo, um evento exclusivamente pra falar de vídeos, um evento muito bacana, organizado pelo pessoal, meus amigos da Sambatec, que eu tenho o prazer de palestrar. Mas entre uma palestra e outra eu tô gravando conteúdo pra vocês, vendo que vocês estão me mandando de mensagem pelos canais do Play de Prato. E a pergunta que mais chega pra mim é, afinal, Camilo, pra que serve a categorização de vídeos? Quando eu subo um vídeo, eu boto lá categoria, educação, categoria, tecnologia. Isso influencia no ranking? Isso é bom pro meu canal? Isso é bom pro meu vídeo? Ou não? Bem, existem várias vertentes de explicações. Eu vou falar pra vocês o que eu acredito, o que a gente testa no Play de Prata e com os clientes da Doubleplay. Quando você põe uma categoria do vídeo, você tá fazendo duas coisas muito importantes com o seu vídeo. A primeira, você tá falando pro YouTube, você tá falando pra plataforma de vídeos que aquele vídeo é sobre aquela categoria. E é muito importante, porque assim você ajuda o buscador a entender qual a palavra-chave, qual o conteúdo ou qual o assunto você é relevante. Então, ponto número um, falar pro algoritmo de seja qual for a plataforma de vídeo que você esteja subindo, que o seu conteúdo é relevante pra aquilo. E o ponto número dois, é que quando você coloca categoria no seu vídeo, você fala que seu vídeo é um vídeo de tecnologia ou um vídeo de educação, você está também dizendo pro algoritmo que o seu vídeo, o seu canal, aceita anunciantes daquela categoria. Então, por exemplo, se você faz um vídeo de tecnologia, se faz um vídeo de educação e você coloca categoria de educação, é muito provável que você receba muito mais anunciantes de educação, ou se você pôs tecnologia, de tecnologia, se você pôs de animais, de animais e assim por diante. Então, por isso que é extremamente importante você ficar de olho e preencher aí qual a categoria do seu vídeo quando você está fazendo um upload aí no seu canal do YouTube. Espero que você tenha gostado dessa dica e me diz aqui, qual é a categoria do seu canal? Escreve aqui embaixo, eu quero saber. Eu sou o Camilo Coutinho, sou o Play de Prata, canal criado pra gente pra desenvolver as suas habilidades em vídeo. Nos vemos pela internet.